O tempo avançou e a recuperação também. O pequeno João Paulo nasceu aos nove meses de gestação. João Paulo nasceu no tempo certo, com 39 semanas e a gente foi abençoado, agraciado por esse milagre, por conta de orações, da fé e Nossa Senhora salvou eu, meu filho. Hoje o garoto esbanja a saúde. Todos os anos a família acompanha a procissão do sírio de Nossa Senhora de Nazaré. É o quarto ano que a gente acompanha o sírio. E é muito bom eu poder ser agraciado, ser mãe dele. Uma criança que já veio no mundo com essa história. Seu Josué diz que ainda pretende escrever ao Vaticano o milagre operado pelo Papa João Paulo II, morto em 2005. Hoje o filho carrega para sempre a lembrança do pontífice. Nossa intenção é proclamar para o Vaticano esse milagre, anunciar para o Vaticano formalmente, via Arquidiocese de Belém. Já estamos providenciando muita coisa nesse sentido. Queremos anunciar para os quatro crianças do mundo que o João Paulo, ele é uma bênção de Deus por intercessão do Beato João Paulo II e da Virgem de Nazaré. Decidimos que ele teria outro nome, mas por conta da promessa ele fez, nós colocamos o nome dele de João Paulo. Outubro para mim é muito significativo, né? Por causa que eu tive o AVC e por causa do sírio e por tantas emoções que esse mês traz para mim, na minha vida, na vida da minha família toda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho